Oi, meu povo, tudo bem, gente? A paz de Deus a todos. Iniciando mais um videozinho aqui pra este canal. Hoje é sábado, gente. Eu acordei bem cedo. Ó a minha zunha. Preciso fazer, né? Meu Deus do céu. Acordei bem cedinho, gente. Era umas oito horas. Aliás, eu perdi hora, né? Era pra ter levantado mais cedo, porque hoje tinha consagração na igreja, mas eu não consegui ir, porque a gente foi dormir muito tarde. Ontem eu fiz aqui em casa a noite do Mocotó, né? Veio uns irmãos pra cá. Nós fizemos um culto aqui, gente. Foi bênção. Pensa que culto abençoado. Nós louvamos ao Senhor. Teve palavra, testemunho fortíssimos. Meu Deus do céu. Deus falou tremendamente na área do casamento. Teve restauração. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Nada a pedir. Só agradecer, gente. Porque Deus, Ele é tremendo nas nossas vidas, né? Lavei o cabelo ontem, mas hoje eu vou fazer uma escova, porque hoje tem Santa Ceia do Senhor também, né? Então, hoje eu tenho que me arrumar, arrumar esse cabelinho aqui, né? E essa espinha que tá, que tá, né? Minha amiga Vânia veio pra cá também, minha filha e uns irmãos abençoados. Nossa, foi muito bom, né? Deus é fiel. E, gente, eu tô descansando um pouco, por quê? Eu já lavei o quintal lá embaixo. Já lavei as panelas, né? Do mocotó, prato. Aí, aqui em cima tinha umas coisinhas pra mim fazer. Aí, eu já vim pra cá pra mim tá fazendo. E eu sentei aqui agora pra mim poder iniciar esse vídeo pra vocês. Eu pedi uma marmita, porque como tá bem corrido hoje, ainda tem um banheiro pra lavar. Eu não vou conseguir fazer o almoço. E o marido, ele foi comprar um porteiro eletrônico aqui pra nós, né? A hora que ele chegar, meu cunhado vai vir pra instalar. E aí, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, tá bom, meus amores? Aqui é tudo muito simples, mas é feito com muito amor e com muito carinho pra todos vocês. E lembrando, gente, que eu gravo vídeos de vlog, rotinas, palavras, testemunho, né? Eu amo vlogar. Então, às vezes eu vou começar o dia assim. Já vou mostrando pra vocês, meio que adiantado, porque senão fica um vídeo muito longo, né? Muito detalhado. E hoje, o meu foco não é detalhar isso, né? Tem um monte de coisa pra me mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, vai ficar um vlogão aqui, eu tenho certeza disso, tá bom? E é isso, meus amores. Bora lá comigo pra mais, gente. Já lavei ali com a água da máquina. A Mirela tava aproveitando pra ficar se escorregando. Falei pra ela acabar de passar o rodo aqui pra terminar de secar. A Milena tá em casa, ó. Que ela veio pra cá ontem com a minha filha e a minha filha deixou ela aqui. O som tá ali, gente, que a gente fez o nosso culto ontem. Eu acho que a máquina já desligou. Eu vou aproveitar pra me estender aquela roupa lá e já vou colocar as cobertas e os forros de sofá pra lavar também. Aqui, ó, tem forro de sofá e tapete que eu lavei ontem. Só que eu ponhei ontem à noite, então eu estendi agora de manhã, tá bom? E ali é uma blusa que eu tenho que pôr pra lavar também. Mas é isso, gente. Eu vou lá... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Porque eu nem mostrei também. Ontem, ó, minha amiga Vânia, ela me deu esse sugar, né? Então, essa semana não e nem a outra, porque a gente vai ter uns compromissos aqui. Então eu não vou conseguir mexer por aqui por esses dias. Mas eu vou fazer umas mudanças aqui, ó, na minha cozinha aqui de baixo. Na minha lavanderia também. Então vocês vão acompanhar aqui comigo. Vai ter mudança por aqui, tá bom? E, ó, eu tava ali lavando as panelas. Tem uma panela que é a grandona, que ela ficou bem grudada. Então, eu deixei ela um pouquinho mais ali de molho. Limpei fogão também, ó. E a máquina eu achei que tinha desligado, gente. Mas não desligou ainda, né? Então eu vou esperar ela terminar de enxaguar, ó. Tá enxaguando. E assim que ela enxaguar, eu volto aqui, estendo, ó. Já não tem mais roupa aqui. Então eu estendo as roupas e já coloco essas cobertinhas, esses forrinhos aqui pra lavar também. Tá bom? Coloquei minha botinha aqui, gente, mas nem usei, tá? E é isso, amores. Devagarinho, devagarinho, já tô colocando tudo em ordem por aqui, tá? Gente, bora dobrar roupa aqui comigo? Bastante roupinha aqui pra mim dobrar. Bastante coisa pra fazer. E bora que bora. Bora que bora, porque esse sabadão promete, hein? Música, bora que bora. Pessoal, eu já arrumei aqui meu quarto. Agora eu vou passar aqui essa escova que eu tenho, essa escova rotatória, não, ela é só uma escova. Eu vou dar uma desamassada no meu cabelo. Meu olho hoje tá terrível, gente. E deixa eu mostrar pra vocês, gente, eu falei num vídeo que eu ia mostrar e eu acabei esquecendo também. Eu comprei três saias pra mim pelo Mercado Livre, ó. Aí ficou essas duas aqui pra eu mostrar pra vocês e eu acabei não mostrando, né? Ó, saia pro dia a dia mesmo, pra usar no dia a dia, né, ó? Tá vendo? Eu tava sem, gente. E eu emagreci, minhas roupas, ficou tudo estranha ali mesmo, sabe? E essa daqui, ó. Saia simplesinha, gente, mas que dá pra mim tá usando no dia a dia, né? Ontem eu postei também que eu tava lá em São Paulo. Ontem eu fui comprar peça pra carro lá em São Paulo com meu marido. E aí, ele me levou lá no braço. Nós passamos lá, porque eles estavam precisando de meia e de cueca. Aí eu aproveitei e comprei bastante, ó, tá aqui, ó. Cueca pra ele, pacote de meia, ó. Tá vendo? Gente, tem bastante cueca aqui, ó. Bastante cueca. Dessas baratinhas mesmo, pra bater no dia a dia, sabe? Tava cinco reais cada. Acho que a gente pegou dez, se eu não me engano. Ó, pegamos dez cuequinhas. E aproveitei, gente, peguei algumas lingeries pra mim. Por quê? Eu emagreci, como eu falei pra vocês. Então, a minha numeração de sutiã mudou. Os que eu tenho aqui estavam muito largos. Aliás, estão muito largos em mim. E eu tava precisando trocar, ó. Tem mais meia aqui. Tava precisando trocar, né, gente? Comprar sutiã novo, né? Não vou mostrar as falsinhas, né, gente, pra vocês. Porque eu comprei conjuntinho, tá? E, ó, eu peguei esse vermelhinho. Gente, esses sutiãs, eles vestem muito bem. Muito bem. E ele, ó que belezinha. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó, em cima. Tá vendo? Ó, tem assim, ele fica assim. Aí ele tem, ó que belezinha. Fica bem bonitinho. Eu experimentei ontem, a hora que eu cheguei. Uma graça, né? E tá difícil aqui esses dias, gente, com esse som. Nossa, meu Deus do céu. Difícil até pra gravar, viu, gente? Difícil mesmo. Vamos ver se eu consigo, né? E, gente, peguei esse daqui também, ó. Também é um conjuntinho. Olha que graça, gente. Parece um croppedzinho, né? Mas é um sutiã, gente. Lindo, lindo, lindo. E veste maravilhosamente bem no corpo. Eu estava muito, muito, muito precisando. Peguei, gente, ó, um branquinho também. Ó que lindo. Gente, eu peguei os conjuntinhos porque não estava caro. Estava R$25,00 esses conjuntinhos lá no Brás. Eu só não lembro, gente. Eu não vou saber explicar pra vocês o nome da loja. Porque na hora que eu vim, eu acabei... Acho que eu joguei fora, mas a moça tinha me dado um cartãozinho. E foi numa lojinha lá que vende por atacado e varejo. E todos esses três são conjuntinhos, tá? Que vestem super bem. Mas eu vou falar pra vocês, gente. Porque o que eu mais amei foi esse daqui, ó. Ficou maravilhoso no corpo. Eu experimentei ontem. E também comprei uma camisolinha pra mim. Gente, fazia muito tempo que eu não sabia o que era comprar uma camisola, né? E aí eu comprei essa daqui, ó. Essa branquinha aqui, ó. Bem bonitinha também, ó. Bem graciosinha, né? Bem delicadinha. Foi isso, gente. Essas foram as nossas comprinhas ontem lá no Brás. Ah, eu comprei também dois pacotes de calcinha pras meninas. Um pra cada. E elas já guardaram lá no quarto delas também. E, gente, essas lingerie eu vou pôr pra lavar, tá? Então, eu vou colocar depois, eu vou colocar no saquinho e colocar na máquina pra lavar. Só pra tirar a poeira mesmo, né? Porque veio de lá de São Paulo, né? E é isso, gente. Eu amei. Bom, agora eu vou dar uma escovada aqui, ó. Nesses cabelos, porque tá feia a coisa, viu? E o marido ainda não chegou, gente. Duas e treze já. Gente, olha que chique que nós estamos. Meu Deus, estamos de... É interfone, amor? Interfone com câmera, gente, ó. Vídeo porteiro, ó. Ah, foi o que eu falei. Eu falei no vídeo que a gente ia ter um porteiro eletrônico. Que legal. Agora ele vai instalar, gente. Vamos ver. Vou abrir aqui pra me mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo. Olha isso, gente. Que lindo. Não tem como, gente. A nossa casa aqui é grande, comprida. E, às vezes, a gente tá no quintal. A gente deixa de receber as pessoas, porque a gente, às vezes, não vê chamando, né? E também, gente, a gente também fica cismada, às vezes, de abrir o porteiro. Então, mesmo que ele tenha umas brechas, mas a gente fica cismado, né? E por essa telinha aqui, a gente vai conseguir saber, né? Quem que tá lá embaixo, né? E vai ficar melhor também pra nós, porque nós vamos abrir o portão direto daqui da nossa cozinha. Vai ficar muito top, gente. Muito top. Vai demorar um pouquinho pra instalar. Meu cunhado é eletricista. Ele tá vindo aqui pra instalar. Vai demorar um pouquinho, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês, nesse mesmo vídeo, o nosso porteiro eletrônico. Tá bom? E é isso, gente. Tô muito feliz. Muito feliz, porque faz tempo que a gente queria colocar uma campainha aqui, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Eu amei. Veio o melhor, né? Deus é fiel, né, gente? Maravilhoso. Amém. Gente, enquanto o marido tá lá, ó, mexendo de instalar lá, coloquei um filme de comédia aqui pra mim assistir com as meninas, ó. Milena, Mirella e a Ana. Né, crianças? Sim. Vocês falaram oi hoje pras meninas? Oi, gente. Oi, meninas. Ah, nós já almoçamos, né, gente? Acabei de... Acabei esquecendo de gravar pra vocês. É. Nós comemos a feijoadinha. Gravou? Ah, é. O pessoal deve ter visto, Ana. O tênis? Aham. Tá ali. É, tá ali, Ana. Deixa ali pertinho dela. Pra dar certo, faz uma baguncinha, né, ó. Mas... Já, já vai dar certo. Então, na correria ali, ó. Fazendo as instalações. Oi, amores. Dia seguinte por aqui, gente. Eu vim aqui mostrar pra vocês nosso interfone, vezes, né, porteiro eletrônico. O cunhado instalou ontem à noite, ontem à tarde, né, no finalzinho da tarde. E a gente foi se arrumar pra poder ir pro culto. E acabou que eu nem mostrei pra vocês, né? Falta ainda dar um acabamentinho aqui. Aqui também vai... A gente vai colocar um espelho aqui, ó. Que tá faltando, né? Um espelho. Faz tempo, gente, que tá pra trocar isso daqui. Mas aqui em casa é... O negócio é demorado, viu? Você fala pra trocar um espelhinho desse aqui, ó. O marido demora, ó. Século, gente, pra trocar. E é uma coisinha tão simples, né? Mas a gente vai comprar e eles vão... Vai vir trocar. Ou ele ou meu cunhado vai tá trocando isso daqui, né? E, gente, ficou perfeito. Ficou maravilhoso. Agora, ó. Quando a gente... Quando alguém tocar lá, aparece aqui, ó. Né? Aí, aqui, eu abro o portão lá de baixo, ó. Tá bem? Abri o portão. Então, facilita bastante pra nós, né? Por quê, gente? Porque... Às vezes, as pessoas batiam no portão e a gente não via. E agora aqui, fica melhor, né? Porque a gente pega e já atende. Já abre o portão daqui de cima mesmo. Precisa descer lá embaixo. Eu amei, gente. Amei mesmo, amei. Né? E é isso. Eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Porque eu vou dar início num novo vídeo hoje pra vocês. Hoje é domingo. Ontem foi sábado. Eu acabei não gravando mais nada pra vocês. Fui pro culto. E eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. Tá bom, meus amores? E é isso, gente linda. Tchau. Tchau. Tchau.